Olá, bom dia! Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do cultivo do algodão lá na China, que nesta safra foi excelente. Vamos falar também do mercado de milho entre os Estados Unidos e o México. Eu vou comentar de um trabalho de pesquisa da Embrapa, mostrando que as espécies de capim braquiária em sistema de cultivo junto com o milho dão impacto positivo no solo e também para a planta. Eu vou falar sobre meio ambiente, vamos falar de desmatamento e multas. E eu vou conversar com Guilherme Nardutti, ele é líder da área de grãos, da nutriente. Vamos falar sobre o Super Marte, uma modalidade diferenciada criada pela Nutrien. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o cultivo do algodão na China, que nesta safra foi muito bom. A China, um grande produtor mundial de algodão, deve produzir uma quantidade recorde de algodão agora na safra 22, 23, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA. As últimas estimativas do Departamento americano revelam que a produção de algodão da China deve atingir 30,5 milhões de fardos, de 6,6 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 14% em relação aos níveis de produção do ano passado. Isso se deve a um rendimento recorde de 2.170 quilos por hectare, o que representa um aumento de 18% em relação à média de 5 anos. O aumento da produção deve-se principalmente ao aumento da produção de algodão na província de Xinjiang, onde já é produzido quase 90% do algodão chinês. Esta região experimentou condições favoráveis, boa disponibilidade de água para irrigação e temperaturas quase ideais ao longo da estação de crescimento, resultando em rendimentos acima da média. Além disso, a continuação do governo do subsídio ao algodão, com base no preço-alvo, também incentivou os agricultores a aumentar a produção do algodão. Apesar da redução de 2% na área colhida em relação ao ano passado, o aumento significativo na produtividade, mais do que compensou a redução na área plantada, resultando em um aumento significativo na produção. E agora vamos falar sobre o mercado de milho do México. O México encontrou aliados inesperados ao tentar limitar as importações de milho geneticamente modificadas. Alguns agricultores americanos que cultivam as safras, agricultores plantam há décadas o milho transgênico, resistente a insetos e herbicidas, com sementes vendidas por empresas como Bayer, Corteva e Singenta. Mas, como defensores do mercado livre, Alguns deles dizem que os Estados Unidos deveriam concordar em vender milho não transgênico ao México, em vez de aprofundar uma disputa comercial sobre a proposta. E observam que poderiam ganhar um prêmio por cultivar mais milho convencional. O México é o maior comprador de milho dos Estados Unidos, e as restrições propostas ameaçam interromper parte dos quase 5 bilhões de dólares em milho, que os Estados Unidos enviam ao México anualmente, ou 95% do total de importações de milho do México. O México disse agora que proibiria o milho transgênico para consumo humano, retrocedendo em planos anteriores que obscureciam o futuro das importações da matéria-prima da ração animal, destino da grande maioria do milho importado. Os defensores da medida dizem que o milho transgênico pode contaminar as antigas variedades nativas do México e questionam o seu impacto na saúde humana. E agora vamos falar de um trabalho de pesquisa da Embrapa, mostrando que as espécies de capim braquiária em sistemas de cultivo, junto com o milho, dão impacto positivo para o solo e para a planta. A inserção de espécies de braquiária nos sistemas de cultivo de grãos, com o objetivo de produção de forragem ou para a cobertura do solo, impacta positivamente em dois fundamentos do sistema de plantio direto. Cobertura permanente do solo com planta e, ou palha, e diversificação de espécies cultivadas. As braquiárias apresentam alta capacidade de produção de biomassa, de raízes e de parte aérea, mesmo em condições de baixa fertilidade do solo, e, por isso, o seu uso aumentou expressivamente no Brasil nas últimas décadas. A abundante palhada fornecida pelas braquiárias permite adequada implantação da soja em sistema de plantio direto, contribuindo para a redução da erosão de picos de aquecimento do solo e da infestação de plantas daninhas, além de aumentar a infiltração e a retenção de água. Já o sistema radicular das braquiárias, conforme a pesquisa da Embrapa, contribui para a estruturação do solo, formação de bioporos contínuos e incorporação de carbono orgânico em camadas mais profundas, abaixo de 20 centímetros, aprimorando os fluxos de água, oxigênio e nutrientes no seu perfil. Assim, o cultivo de braquiárias em consórcio com o milho ou de forma solteira é uma ótima alternativa para diversificar os sistemas de produção, os quais, em geral, utilizam poucas espécies, como, por exemplo, a sucessão contínua soja-milho de segunda safra. A afirmação é do pesquisador da Embrapa, Alvad, Antônio Balbinot Jr. E agora vamos falar sobre meio ambiente. Vamos falar de desmatamento e também de multas. Dados do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, indicam que as multas por desmatamento subiram 219% dentro deste percentual as apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais tiveram alta de 133%. E o número de embargos de propriedades cresceu 93%. De acordo com o IBAMA, essas medidas servem para descapitalizar os infratores e impedir que eles obtenham financiamentos bancários, além de restringir o comércio de produtos ilegais. No entanto, o Instituto garante que isso não ocorre só na Amazônia, mas em todo o país e deve ao fato de as atribuições das multas voltarem ao poder do órgão. Mesmo com a priorização de operações na região amazônica, as autuações ambientais aumentaram 78% em todo o país na comparação do primeiro trimestre deste ano com a média para o mesmo período nos anos de 2019 a 2022. A retomada das atribuições do IBAMA e o comando do combate ao desmatamento pela área ambiental foram decisivos para os resultados obtidos, apesar do baixo número de fiscais. Além disso, o território Yanomami seguirá sendo prioridade do governo. Serão mantidas as operações para retirar invasores de terras indígenas como a executada desde o dia 6 de fevereiro no território Yanomami. E agora vamos falar de um tema interessante, de uma conferência internacional. Especialistas representantes do governo e empresários, presentes na quarta conferência internacional sobre sementes e óleos de girassol, que aconteceu em Buenos Aires, destacaram o valor do cultivo do girassol em um contexto de seca e diante de um contexto geopolítico favorável. A Argentina e a Índia são parceiros estratégicos em óleo de soja, a Argentina é o maior fornecedor da Índia e há um ano e meio despontou como um dos maiores fornecedores de girassol. Ambos os óleos são fundamentais no comércio bilateral entre os dois países. Dos 6,4 bilhões de dólares trocados, 70% foram exportações da Argentina e desse percentual, 85% foram de soja e óleo de girassol. Segundo o governo indiano, apesar de a Índia tentar promover a sua produção interna em uma forte expansão demográfica, o hiato entre produção e consumo continuará por vários anos e, portanto, a Argentina terá um papel muito importante. Segundo o setor, o país ocupa hoje o quarto lugar no ranking internacional, produzindo 9% do óleo de girassol do mundo. O papel crescente da Ucrânia no comércio, na cultura e a mudança para outras culturas geneticamente modificadas, com maior rendimento, fizeram com que o país perdesse o domínio que mantinha no início do milênio. E agora vamos falar de alguns cálculos que foram feitos pela CNA. Esses cálculos da CNA foram apresentados ao Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, que também ouviu representantes da indústria. Se forem obrigados a recolher na porteira, na fazenda, o imposto sobre bens e serviços, também chamado de imposto sobre o valor agregado, alimentos básicos hoje isentos de impostos na saída da propriedade rural, vão ficar até 21% mais caros. As propostas de reforma tributária estão encampadas pelo governo federal no Congresso, na PEC 45 da Câmara. Discute-se uma alíquota de 25% para praticamente todas as cadeias produtivas, com poucas exceções. Na PEC 110 do Senado, a alíquota padrão e as suas exceções seriam definidas posteriormente, por lei complementar. Se for repassado a cadeia produtiva, esse aumento de custos dos produtores significaria inflação adicional de 1% em até um ano. Segundo o estudo da CNA, tendo como base uma alíquota de 25%, dentre os alimentos que podem sofrer os maiores reajustes, na hipótese de um repasse integral do aumento de custos, estão os laticínios, com aumento de preço de 21% para os agricultores. A redução na margem bruta poderá chegar a 94% do leite, que tem rentabilidade calculada em centavos, e 65% no arroz. Em termos gerais, outro estudo, feito em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, já havia estimado o impacto de 22,7% na cesta básica, com o fim da isenção de impostos. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, questiona se o consumidor está apto para receber esse aumento de custos, o que vai depender da sua renda e da elasticidade da demanda. Mas, em outros, o consumidor não aceita e vai diminuir o consumo. Um exemplo é o laticínio. A gente sabe que quando sobe o preço, o consumidor não incorpora esse aumento, ele reduz o consumo. E agora vamos falar um pouquinho do preço do fertilizante. O preço do fertilizante comprado pelo Brasil em outros países, ele foi cotado agora em janeiro deste ano, com custo menor de 7%, em comparação com o valor observado em janeiro de 2022. Mas, apesar da queda de preços, os produtores brasileiros compram menos. O total foi o equivalente a 1 bilhão 120 milhões de dólares em fertilizantes, enquanto, no mesmo período do ano passado, foi 1 bilhão 140 milhões de dólares. No ranking dos grandes produtores de alimentos do mundo, o Brasil, em número absoluto, ocupa o terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Apesar de estar em um lugar de destaque, o país enfrenta muitas dificuldades para essa potência. O Brasil possui solos mais dependentes de nutrientes para garantir as suas colheitas e não é alto o suficiente na produção de fertilizantes. Apenas 20% do volume utilizado é produzido no Brasil. Consequentemente, o país precisa importar o produto. E de todos os insumos utilizados no setor agrícola no país, pelo menos 80% são importados, sendo a Rússia responsável pela entrega de 20%. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guilherme Nardutti, líder da área de grãos da Nutrien. E nós vamos falar sobre o Super Barter, uma modalidade diferenciada criada pela Nutrien. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Canal TV Agro Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra Goiânia Jussara Itumbiari Porangatu Estância Bahia Leilões Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Inrigação Europossos Artesianos Poços com até 800 metros de profundidade Nutroeste Nutrição Animal Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista Volumoso X-Gold Pasto Pastagens com raízes profundas Canal TV Agro O canal do agronegócio Alô Goiás Quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar Procure os cursos do Senar Com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente Vá até o Sindicato Rural do seu município Ou acesse o site sistemafaeg.com.br A Xerife Top Jeans Oficial Chegou no Plaza Toro Shopping 4 blusinhas T-shirts R$ 89,99 3 bolos carenagem R$ 99,99 Comprou o kit mais R$ 15,00 Leva uma camiseta Xerife Top Jeans Oficial No Plaza Toro Shopping Na safra irrigação Você encontra produtos de qualidade Para a sua produção Seja ela no campo ou na cidade Ah, e lembrando A safra tem o maior estoque de motores e bombas Tubos e conexões da região centro-oeste E é por isso que é a escolha número 1 Entre produtores rurais e urbanos Precisou? É safra! De segunda a sexta 99,5 FM Tem dicas de alimentação Saúde e bem-estar Viver mais Com a nutricionista Daniela Brito Só na rádio que é primeiro lugar em audiência Oferecimento Artrodex Auxilia no combate à artrite, artrose e dores nas articulações Um giro pelo mundo Entrevistas com quem é notícia e curiosidades De segunda a sexta Após o de noite No Operação Mesquita Agronegócio Oferecimento No Campo ou na cidade Safra e irrigação 39,28,40,20 Moinho fino A delícia que é o nosso café de todos os dias Puríssimo Senar Goiás A maior escola da terra Mega Telecom Soluções em TI e Telecom para a sua empresa E agora eu vou conversar com Guilherme Narducci O Guilherme ele é líder da área de grãos da Nutrien E nós vamos falar sobre o Superbarter Uma modalidade diferenciada que foi criada pela Nutrien Guilherme Narducci, muito bom dia Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Para falar de um tema interessante O Superbarter Tudo bem? Tudo ótimo, bom dia Antônio Primeiramente muito obrigado pelo convite e pela disponibilidade É uma honra tê-lo aqui no nosso programa Para falar de um tema interessante Para você que está nos acompanhando E às vezes você não é do agro Barter significa troca Por exemplo, eu posso ser um produtor Mas eu estou assim Com a minha base financeira não muito boa E os produtos que eu vou utilizar É de uma determinada empresa Então essa empresa me dá lá o fertilizante Me dá o veneno, vamos dizer assim O defensivo agrícola, me dá semente, enfim Nós vamos trocar os produtos da empresa Ele vai me dar E aí eu vou pagá-lo com a venda do meu produto Quando estiver pronto Ou então eu pago até em grãos É mais ou menos assim Barter significa troca Só que agora Como a coisa está fluindo muito Nós temos o Superbarter O que é o Superbarter? Perfeito Antônio Exatamente, excelente explicação O Superbarter Ele é um adicional do barter Como é que a gente pode fazer? Nós buscamos aqui na Nutri vender 100% das nossas categorias que nós trabalhamos Para vender nossos fertilizantes, sementes, defensivos e nutricionais E ter o grão como pagamento Acho que nós sabemos aí A safra gigantesca de grãos que nós temos hoje no Brasil Quando você olha soja, milho, primeira e segunda safra Então o Superbarter ele é o que? O produtor compra todos os insumos da Nutri Todas as linhas de categorias que nós trabalhamos Ele vende o grão para a Nutri como forma de pagamento Travando o seu custo Saindo da oscilação de preço de mercado E garantindo uma logística E com o Superbarter da Nutri Ele é o que? Um adicional Por exemplo, como nós vimos nos últimos dois anos O preço de soja, de milho variou muito Principalmente subiu muito nos últimos dois anos E agora ele passa para o momento de reajuste no mercado O Superbarter ele facilita o que para o produtor? Opa, o produtor travou o Barter com a Nutri Caso o mercado lá no vencimento Supondo que ele está comprando hoje os insumos da soja Para 23, 24, para a safra 23, 24 Ele já trava um preço Considerando um preço Imagina uma soja 130 base Rio Verde Caso chega lá no vencimento da operação em maio de 2024 E o mercado esteja acima disso No Superbarter da Nutri O produtor está melhor vendido esse grão Essa paridade que foi fechada com a Nutri Então o Superbarter ele é uma participação de alta Pro produtor Ele fecha o Barter Ele compra as suas linhas de insumos Ele sai do risco E caso o mercado suba Ele ainda está participando de uma alta do mercado No vencimento da operação Bom, para você que acompanha o programa Agro Negócio Vamos dizer Eu não diria todo dia Mas sempre Nós aqui no programa A gente sempre fala Em travar a rouba do boi Travar a soja Travar o milho E nada melhor do que essa época agora A rouba lá embaixo Preço da soja lá embaixo E muita gente desesperada Que não vai pagar custo de produção Por quê? Porque não travou Então, quando você fala Você pega uma empresa Como a Nutri, por exemplo Que acabou de falar aqui agora Que trava Aquilo que você está adquirindo de insumos E depois você vai devolver Em grãos Está tudo travado Quer dizer Ele está garantindo A sua sobrevivência E o seu lucro Porque eu sei Tenho certeza absoluta Que hoje Com o preço que está O pessoal da soja Principalmente Quem arrendou Eu vou te falar Está numa situação muito delicada E olha Que a gente Vem falando Que nós já chegamos Até a falar o seguinte Tem hora Que seu programa Fica chato Porque você fica falando Negócio de travar Olha o resultado Da bomba Acontecendo agora Perfeito, Antônio Eu acho que Excelentes pontos E acho que Além disso No barter A gente consegue trazer Para a linguagem do produtor Que a gente fala De sacas por hectare Então, quando nós Olhamos hoje A safra 22, 23 A safra A gente vê uma comercialização Muito baixa Um desafio Muito grande De logística Que é uma safra record No Brasil Vamos falar de grandes números Acima de 154 milhões De toneladas Então, um desafio muito grande Então, acho que o ponto Que você tocou É o essencial No barter A gente garante o que? A rentabilidade Que o produtor Trave seu custo E ele consiga garantir Que ele está fora Dessa oscilação de mercado E também com o comprador Do grão na outra ponta Então, acho que Isso é um dos principais pontos Que eu concordo 100% com seus comentários Quando a gente fala Que Deus é brasileiro Felicidades de um Infelicidade do outro Se não fosse a quebra De safra Da soja Lá na Argentina E agora Nós ficamos sabendo Também no Uruguai Que teve uma quebra Significativa A situação aqui no Brasil Estaria muito pior Principalmente Para quem não travou Para quem travou Ele está deitando E dormindo Está tomando seu chopin Numa boa Agora, quem não travou Está bebendo pinga Infelizmente Para esquecer A situação A enrascada Que está entrando Então Perfeitamente Eu acho que Quando a gente fala Gestão Planejamento Envolve tudo isso Você tem que olhar A gente não sabe O que vai acontecer amanhã E nós estamos vendo aí Agora é a vez do milho O americano parece Que vai plantar mais milho Nós vamos ter Uma super safra Nós não vamos ter Lugar para armazenar Então Tudo está conspirando Mais ou menos Contra o produtor Perfeito Perfeito E é isso que a gente tem Que ter aquela gestão De custo A conta Quanto é o custo Qual é a minha rentabilidade Ainda mais hoje Quando você vê O mercado está muito volátil Quando a gente olha Então você vê hoje Preço de insumos Voltando a níveis Pré-pandemia Então hoje Uma relação de troca Ainda acaba sendo bem Mesmo com a queda De preço de soja Ela acaba ainda sendo Bem oportuna Para o produtor E começa a chegar perto De números históricos Bem interessantes Então acho que é muito Isso que a gente tem que olhar Na gestão de custos Sai da oscilação De mercado E buscar essa rentabilidade Garantida para o produtor Guilherme Você falou que a Nutrien Nutrien Esse super barque É 100% de produtos De insumos Isto O nosso objetivo Dentro do super bar É vender todas as linhas De categorias da Nutrien Tá, fertilizantes Sementes Defensivos e nutricionais Ter o grão como pagamento E o produtor E o produtor Está elegível Para participar Dentro do super bar Um ponto importante O produtor hoje Tem que estar dentro Com a ficha cadastral Aprovada com a Nutrien E também com a documentação Socioambiental regularizada É um pré-requisito Da Nutrien hoje Inclusive Trazendo o tema De sustentabilidade Um dos pontos nossos Aqui Produtores que tem Certificações no mercado Nós vamos buscar Uma melhor valorização Um prêmio Para incentivarmos A sustentabilidade Esse é um grande objetivo Da Nutrien também No quesito sustentabilidade Nessa importância Desse tema irrelevante Para o agronegócio E para o Brasil É, esse é um outro ponto Também Que parece-me Que se não me falha a memória Até setembro agora Ou outubro Não sei Todas as propriedades rurais Tem que estar regularizadas Ambientalmente falando Porque olha que o bicho Vai pegar também Nesse outro ponto E todo mundo sabe Que principalmente lá fora A influência é muito grande Vem batendo demais Nessa questão Ambiental E a coisa Pode complicar A vida De muitos produtores Perfeito Antônio Perfeito Acho que a sustentabilidade É um tema Presente hoje Não só do futuro Então acho que é um tema Essencial hoje Para o agricultor brasileiro E também para o consumidor final Na ponta É bom lembrar Que o Brasil Nós ainda dentro do agro Mesmo com toda essa pujança Essa pujança É só o início É só o pontapé inicial Do setor agro Nós temos ainda Muito a crescer Nós podemos chegar Na faixa De 450 500 milhões de toneladas De grãos Eu não diria Num curto prazo Mas num prazo Assim bem Sabe Perto Agora Vai depender De políticas públicas Voltadas para o setor Principalmente Estão querendo Me encher Me encher Na questão Tributária E isso Pode afetar O agro E prejudicar A produção E também Você Que é consumidor Com aumento De preço Dos produtos Há uma situação Delicada Que agora Nós temos que ser Muito mais profissionais Do que a gente imagina Né Guilherme É O mercado Vem Vem puxando Bastante Nos esquisitos E vem cada vez mais Nos profissionalizando E buscando as melhores Soluções Para o que nós temos Para o nosso negócio Seja para as indústrias Para a revenda Para os produtores E para toda a cadeia Do agro Vamos falar dessa maneira É Quando a gente fala Em empresas No caso da Nutren E a gente também Pode se estender a todas É uma via de mão dupla Se vai bem para o produtor Vai bem para a empresa E vice-versa Então Esse super bar Eu acho Na minha visão Agora depois de conversar Com o Guilherme aqui Eu acho um baita Do negócio interessante É bom Para os dois lados E só é bom Quando a via É dupla Um vai E outro volta E parece Que esse é o objetivo Da Nutren Com esse Super bar Guilherme Nardutti Líder da área De grãos da Nutren Muito obrigado Pela sua presença Pelas explicações Achei muito legal Esse sistema De 100% Dos insumos E vai receber E vai ser pago Com grãos E esses grãos Travados Muito boa ideia Excelente Parabéns E sucesso Na Nutren Muito obrigado Obrigado pela oportunidade E um excelente dia Para todos Valeu Obrigado Guilherme Um abraço Obrigado E o programa de hoje Chegou ao fim E eu termino O nosso programa Com a seguinte frase Ninguém Ninguém é tão grande Que não possa aprender Nem tão pequeno Que não possa ensinar Um grande abraço Muito obrigado Pela sua companhia Que Deus os abençoe E até o próximo TV Serra Dourada SBT Goiânia Hoje a partir das 3h45 da tarde Tem Chelsea E Real Madrid Pelas quartas de final Da Liga dos Campeões da Europa A seguir Primeiro Impacto Continuação Transcrição e Legendas Pedro Negri